E a Samsung lançou o Viewfinity S8, prometendo ser o primeiro monitor do mercado a ser realmente antirreflexo. O produto deve começar a ser vendido no final deste mês. Acompanhe. A Samsung lançou recentemente o Viewfinity S8, produto que, segundo a companhia, é o primeiro monitor realmente antirreflexo do mundo. O gadget é voltado para profissionais e criadores de conteúdo. A companhia sul-coreana de tecnologia afirma que o Viewfinity S8 obteve o selo livre de reflexos graças à tela fosca. O monitor atende ao padrão de verificação em três categorias, Disability Glare, Discomfort Glare e Reflection Glare. Como a Samsung explicou, o Disability Glare se refere a uma redução de acuidade visual que acontece quando uma luz brilhante em um fundo escuro reflete diretamente nos olhos do usuário. Um exemplo desse tipo de reflexo é um veículo dirigindo na pista contrária com o farol alto aceso à noite. O reflexo Discomfort Glare é gerado por fontes de luz externas e pode causar desconforto ou fadiga ocular. Um holofote de estádio que acende de repente durante um jogo, por exemplo, pode causar esse tipo de reflexo. Já o Reflection Glare ocorre quando uma fonte de luz reflete na superfície de um monitor. O Viewfinity S8 deve ser lançado no final de julho, com disponibilidade dependendo de cada mercado. Cientistas da Alemanha identificaram grandes agrupamentos de moléculas de álcool no centro da Via Láctea. Mas não é esse álcool usado para bebidas não. Vamos entender na reportagem. Pesquisadores do Instituto Max Planck de Astronomia na Alemanha identificaram grandes agrupamentos de moléculas de álcool no centro da Via Láctea. Algo que, segundo os especialistas, pode nos ajudar a entender melhor o processo de formação das estrelas. Esse álcool encontrado é o isopropanol, mais conhecido como álcool isopropílico, o mesmo que a gente vê para limpar eletrônicos. De acordo com os descobridores do material, a região onde as moléculas de álcool foram encontradas é comumente apelidada de sala de parto da Via Láctea, por reunir vários elementos necessários para o nascimento de novas estrelas. Outras três novas moléculas também foram identificadas pelo projeto, o cianeto isopropílico, a N-metilformamida e a ureia.